Eu volto a dizer, pra você, é tudo o que eu quero, o que eu quero Tudo passa a acontecer, eu quero te ver, é tudo o que eu espero, o que eu espero Tu vai voltar a ser, como tinha que ser, minha viaja é o interno, o meu interno Minha mente brinca comigo, meu melhor amigo, é você, é você Eu não consigo explicar, vou falar, te liguei, só pra saber se você tá, então tá, pode pá Olhe pro lado, eu tô contigo, onde você olhar, quer saber, vai buscar Da cor da sede de uma flor, é tão lindo o luar, que a brisa vai te pular Olhar por nós, sou vencedor e do nada, o império partida Foi tão lindo te encontrar, uma miragem ocular, brisa vai te pular Eu volto a dizer, pra você, é tudo o que eu quero, o que eu quero Faça acontecer, eu quero te ver, é tudo o que eu espero, o que eu espero Vai voltar a ser, como tinha que ser, minha viaja é o interno, o meu interno Minha mente brinca comigo, meu melhor amigo, é você, é você Já pode falar, demorei, pra atender, pode deixar que eu vou ficar bem Então tá, pode pá, olhei pro lado, tô sozinho, eu não consigo andar Olhei pro lado, tô perdido, onde você está, quer saber, vai buscar Da cor da sede de uma flor, é tão lindo o luar, que a brisa vai te pular Olhar por nós, sou vencedor e do nada, o império partida Foi tão lindo te encontrar, uma miragem ocular, brisa vai te pular Então brinca, brinca, então deita, deita, enquanto choque, debaixo do inox Uma baby glock, que é para os devorús, para os beckin' choque Antipé de drama, gravos multilock, em papel de sangue, sobrou papel de loque Acabou o shiny box, já manda no inbox, hoje eu não vou jantar O paraíso bloqueado na cena da flor Só dois de banco, 157, seguranças tão de terno Terno, então não mire, se não tem coragem não atire Berro, berro, sou por que que grita, se estão surdos, minha vida tá um inferno Um inferno, Deus está contigo, basta acreditar que ele vem pra trazer A terno, a cor da sede de uma flor, é tão lindo o lua Que a brisa partícula, olhar por nós, o vencedor E do nada, o império partida, foi tão lindo te encontrar Uma miragem ocular, brisa partícula A luta curta ser de uma flor É tão lindo o luar Que a brisa vai te pular Olhar por nós ouvei Se doido nada o império partida Foi tão lindo te encontrar Uma miragem ocula Brisa particular do amor Brisa particular do amor